Foi encontrado na tarde deste domingo o corpo de um rapaz de 22 anos assassinado no bairro Santa Cruz, em Inhapim. Esse que aparece na imagem aí, né? É, né? Rogério de Souza Ferreira, de 22 anos, olha, novo, né? Novo. Moço novo. Ele foi morto a pauladas durante a madrugada. Gente, gente, nós estamos no tempo da barbárie mesmo, mas não pode nem falar isso, né? É, meu Deus. A polícia militar foi acionada por pessoas que encontraram o corpo em uma casa abandonada, né? A motivação e a autoria da ação criminosa continuam sendo investigadas. Qualquer informação que a gente ver pode repassar por meio dos números 181, que é o DDU, que diz que denuncia o significado, ou 190, né? Que é o número da polícia militar. Até no 190 você também pode dizer. Mas não quero ser identificado. A informação que eu tenho sobre esse crime é essa, essa, essa e essa, né? Que coisa. Isso é o morto a pauladas, né? Que coisa cruel. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado.